Olá, galera da WebSchool! Meu nome é Amanda Vilela e hoje a gente inicia o curso de SES. É um curso que vai ter a duração de mais ou menos nove aulas e nele a gente vai aprender os conceitos e os recursos que o SES tem para nos oferecer. Os requisitos mínimos para você participar desse curso são entender um pouco de CSS, se não faz sentido você aprender o SES e você não sabe CSS, CSS e entender um pouco como funciona o NPM. Se você não sabe como funciona o NPM, como utilizar e instalar, você pode dar uma olhada no curso de Node da WebSchool e lá você vai aprender um pouco sobre isso. Aqui a gente só vai ver o SES mesmo. Então vamos começar com o nosso curso de SES. SES significa Synthetic Awesome Style Sheets e foi criado em 2006 por desenvolvedores Ruby. Eles buscavam um pouquinho mais de produtividade na hora de desenvolver o código CSS. Eles repararam que tinha muita repetição, muitas heranças, resolveram criar uma forma melhor de escrever isso. Então foi criado o SES. Por isso que o conceito de DRI está sempre muito relacionado com o SES, né? O Don't Repeat Yourself. Porque ele foi criado para evitar mesmo a repetição e trazer mais produtividade, pois ele estende alguns recursos, ele estende o CSS adicionando alguns recursos de programação, como loops, criação de variáveis. A implementação oficial do SES é em Ruby, mas hoje em dia existem muitas outras implementações graças à biblioteca LibSES. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa biblioteca, você pode acessar esse link que está em destaque aqui embaixo. Aqui no curso, a gente vai utilizar o LoadSES, que é uma implementação em Node. Então, antes de tudo, vamos entender o que é o pré-processador. Vocês provavelmente já devem ter ouvido as pessoas falando sobre pré-processador e CSS. Então vamos entender o que significa a palavra pré-processador. É um programa que recebe texto e efetua conversões léxicas. As conversões podem incluir substituição de macros, inclusão condicional e inclusão de outros ficheiros. Então, é isso que o SES faz. A gente vai escrever o nosso código utilizando uma linguagem específica, ele vai pegar e vai converter isso em CSS. Então a gente vai escrever um loop e ele vai transformar aquilo em CSS. Escrevemos uma variável e ele vai converter aquilo para CSS. Então, a gente nunca vai adicionar um arquivo .scss no nosso HTML. Ele é um pré-processador, ele vem antes. A gente vai utilizar o arquivo que ele vai gerar para a gente. A gente vai utilizar o CSS pronto no nosso HTML. A gente só vai usar o pré-processador durante o desenvolvimento, tá certo? Então, vamos para a parte da instalação. Como eu disse, a gente está usando o npm para instalar e o Node-SES é um pacote. Então, a gente vai colocar esse comando npm install-g para instalar global e o nome do pacote. Vamos fazer aqui. Eu tenho que dar um sudo no meu computador. E aí, ele começa a instalar o Node-SES. É bem rapidinho. Olha lá. Prontinho. Está instalado. Bom, agora que a gente já tem o Node-SES instalado, vamos entender um pouco os dois tipos de arquivo que a gente pode escrever. A gente pode escrever um arquivo .scss e um arquivo .ces, né? O arquivo .ces, ele é baseado em indentação. Então, você vai separar os seus seletores das suas regras utilizando indentação e não precisa pôr ponto e vírgula. O arquivo .scss é bem parecido com o CSS comum mesmo. Você utiliza chaves e ponto e vírgula. E aqui no curso, por questões didáticas, a gente vai utilizar o arquivo .scss mesmo. Está certo? Então, agora, vamos criar o nosso primeiro arquivo. Para gerar um arquivo .scss com base no .sess, a gente precisa escrever Node-SES, o caminho do nosso arquivo .scss e o caminho do arquivo de saída, que vai ser o .css. Está certo? Então, vamos fazer isso na prática. Tenho aqui no meu editor, já tenho dois diretórios, tá? O .css e o .scss e vou criar um arquivo .scss aqui. Por exemplo, body, background, preto. E vou salvar aqui na pasta .scss com style.scss. Agora, aqui no terminal, eu vou digitar aquele comando para mostrar como que a gente faz para gerar o nosso arquivo .css. Então, o caminho de entrada e a saída. E aí, ele emite uma mensagem, né? E mostra onde foi salvo o nosso arquivo style.css. Então, se a gente vir aqui, um arquivo .css foi gerado com base no que a gente escreveu. E aí, você me pergunta, Amanda, eu vou ter que ficar toda hora fazendo esse processo .css, arquivo de entrada e arquivo de saída? Não. Existe uma forma da gente espiar as nossas alterações. Então, toda vez que a gente fizer uma alteração e salvar, ele automaticamente já gera o nosso arquivo .css, tá? Para isso, basta adicionar esse parâmetro na frente do .css, traço, traço, watch. Então, vamos fazer um teste aqui. E aí, ele fica assim com o cursor piscando. E vamos fazer mais algumas alterações no nosso arquivo .css. A color red. Aí, eu dou um ctrl s. E ele emite uma mensagem de que o arquivo .css foi salvo. Eu venho aqui e coloco p margin 20px0. E ele emite mais uma mensagem de que o arquivo foi modificado. Então, você vai trabalhando dessa forma. Escrevendo, você coloca para expiar as alterações e vai escrevendo o seu .css e ele já vai gerando. Isso vai ocupar o seu terminal, mas vai ficar muito mais prático quando você estiver escrevendo o seu arquivo .css. Então, por hoje é isso. A gente aprendeu alguns conceitos do .css, como instalar, quais os tipos de arquivos que podem ser gerados e como escrever o nosso primeiro arquivo .css e gerar o .css. A próxima aula, a gente vai ver sobre seletores. Até mais!